Nós precisamos de medidas que combatam os preços absurdos da habitação em Portugal e elas passam seguramente pelo fim dos vistos gold, pelo fim da capacidade dos fundos imobiliários a adquirirem tanta habitação, pelo fim dos regimes de benefício a residentes não habituais por impor regras ao mercado ou ao alojamento local que não têm sido feitas. Há depois também uma outra parte que tem a ver com ter oferta pública e é muito importante que haja um parque público de habitação e que haja residências públicas para os estudantes. Nós hoje estivemos aqui numa residência que é boa, mas poucos estudantes têm acesso a ela porque há muitos estudantes a quererem e poucas vagas de residência. Estão a ser alargadas. Temos propostas de emergência e temos duas propostas. Uma proposta apresentada pela vereadora, pela Beatriz, que depois ela poderá falar melhor, tem a ver com permitir que em Lisboa haja mais repúblicas universitárias com o apoio que a Câmara possa dar a estudantes que se organizam para arrendar uma casa e aí terem um projeto de república. Estamos a apresentar no Parlamento uma outra proposta de emergência porque é preciso agora garantir que os estudantes não desistem de estudar e que podem estar em todo o país, não é só para Lisboa esta proposta, é para todo o país onde tantos estudantes deslocados não encontram neste momento um quarto onde possam estar e que possam pagar. Que é que o Estado faça um levantamento das necessidades mais experimentos e que requisite esses quartos ao alojamento local, dando preferência àqueles grandes proprietários de alojamento local que podem, perfeitamente, durante algum tempo, ter parte dos seus alojamentos destinados à residência estudantil. Os proprietários normalmente queixam-se bastante de barriga cheia. Em Portugal há mais imóveis do que famílias, do que pessoas. Nós, na verdade, não precisamos de mais construção. E, do ponto de vista ambiental e climático, seria um erro nós estarmos a aumentar a construção, a impermeabilização dos solos, com todos os problemas que isso traz, quando temos, na verdade, tantos imóveis vazios, tantas casas de habitação que não servem para morar ninguém. Portanto, a ideia de que é preciso construir mais é uma falsa ideia, é errada, não bate certo com os números. Em uma cidade, por exemplo, como Lisboa ou como o Porto, o problema não é a construção, o problema é para que é que servem as casas. E nós temos tantas casas vazias, nas mãos de vistos gold, de residentes não habituais, de fundos imobiliários, em puros processos de especulação imobiliária, tantas casas para alojamento local, que, aliás, depois, em períodos com menos turismo, nem sequer têm um uso muito intensivo. Vamos usar as habitações que temos. Não vamos criar mais problemas ambientais, mais problemas climáticos, mais problemas às nossas cidades. Não precisamos. O que precisamos é de usar, de uma forma sensata, as habitações que existem. Os valores de referência estão na ordem dos 230 euros por um quarto, por uma pessoa. São os valores que são utilizados neste momento nas residências. Mais do que a requisição, o governo sabe quais são os casos mais urgentes de estudantes a precisarem de casa, qual é a dimensão do problema, porque não é igual em todas as cidades. Ou seja, nós não queremos para a Universidade de Lisboa. É um problema de todo o país e, portanto, esse levantamento tem de ser feito. E, por outro lado, também, o que nós achamos é que é preciso pedir esse esforço aos proprietários de muitos alojamentos locais. Isto é uma proposta provisória. Nós achamos que o alojamento local deve ser limitado. Não mudámos a nossa proposta de princípio. Mas, em relação a esta medida, o que temos dito é que o problema é quem concentra muitas unidades de alojamento local. Quem concentra muitas unidades de alojamento local pode, seguramente, ser chamado a este esforço, com um pagamento que seja razoável, tendo como referência os pagamentos que hoje se usam para as residências universitárias. E, claro, indo nós aos grandes proprietários de alojamento local, não pomos em causa também a sustentabilidade das próprias empresas.